O grito de vitória de parcela dos eleitores portugueses é pelo resultado alcançado pelo Chega. A sigla se consolidou como terceira força política em Portugal e rompeu uma tradição de cinco décadas de revezamento entre esquerda e direita moderada. Os 18% de votos conquistados pelo Chega levaram a extrema direita a pular de 12 para 48 cadeiras no parlamento. Votos conquistados com um discurso anti-imigração. Disseram aos imigrantes do mundo inteiro, sobretudo aos mais pobres. Venham e não têm que pagar nada. Venham e têm aqui um terreno livre. É o retrato da imigração socialista num país cada vez mais pobre e cada vez mais desiludido. Uma política de insegurança absolutamente estonteante que hoje os portugueses sentem em todas as terras de Portugal. Esse consenso sobre imigração é um erro grave, que tal como ocorreu na Bélgica, em França, na Alemanha e na Holanda vai trazer consequências para nós e para os nossos filhos no futuro. E cujas ideias estão alinhadas com as de outras lideranças em ascensão na Europa. De pouquinho em pouquinho eles vão ganhando mais espaço. Eu lembro que tem dois líderes de governo, tanto na Itália quanto na Hungria. Victor Orbán na Hungria é um líder de um partido de extrema direita e na Itália a gente também tem a Georgia Meloni. E pela primeira vez na Holanda, um partido de extrema direita chegou a mais de 20% no parlamento. Na redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o avanço da extrema direita em Portugal. Como o partido chega, capitalizou votos com um discurso anti-imigração, quebrou a polarização de duas forças tradicionais em Portugal e se somou a uma onda crescente na Europa e no mundo. Eu converso com Thaís Brito, mestrando em políticas públicas que vive em Portugal há cinco anos, e com Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais da PUC e coordenador do Observatório da Extrema Direita. Terça-feira, 12 de março. Thaís, você está entre os mais de 400 mil brasileiros e brasileiras que vivem hoje em Portugal. Tem vários episódios de discriminação, alguns dos quais você própria vivenciou. E eu queria começar essa nossa conversa pedindo para que você nos explicasse o que aconteceu quando você tentou alugar um quarto em Lisboa. Quando eu tentei alugar um quarto em Lisboa, eu estava num desespero muito grande, eu precisava sair da casa onde eu estava. E eu entrei em contato com um anúncio que estava disponível na internet, liguei e a pessoa me falou que o quarto já não estava disponível. E eu achei estranho porque o anúncio tinha sido colocado a horas, e pedi para um colega meu português ligar. Ele ligou e o quarto estava disponível, então ele pediu para marcar uma visita. Quando a gente chegou nessa visita, eu falei que o quarto era para mim. E aí ela falou, a senhora que alugava o quarto, falou, olha, a gente não aluga, é pré-brasileiro. E eu perguntei, mas por quê? O que aconteceu? Ah, não, porque se aconteceu alguma coisa, vocês não têm suporte aqui no país, eu não sei se você vai conseguir pagar o seu aluguel em dia, eu não tenho segurança. Eu falei, olha, eu pago meu aluguel em dia, eu já tinha dado os comprovantes de que eu pagava meu aluguel em dia, e no final das contas eu consegui alugar o quarto e convencer essa pessoa. Passado alguns meses, ela me mandou uma mensagem do nada, falando que era para eu sair, que eu não estava mais cumprindo os requisitos que ela precisava, e que era para eu sair o mais rápido possível. E, mais uma vez, eu questionei o que eram aqueles requisitos que ela estava ali falando, e ela me disse que eu não cumpria as regras, principalmente sobre o uso da cozinha, e que eu tinha deixado a cozinha num estado lamentável, segundo eu. Só que eu não estava em casa, eu estava viajando, eu estava há duas semanas na casa da minha irmã, que mora na Alemanha, então nem sequer em Portugal eu estava. Nossa, e você atribui a essas duas resistências, a primeira e a de permanência, a um preconceito pelo fato de você ser brasileira, é isso? Atribuo. A primeira é muito clara, né? Ela fala claramente que, não, você é brasileira, a gente não aluga quartos para brasileiros, isso acontece não só nesse caso, isso acontece muito, principalmente no Lisboa e no Porto. E no segundo momento, eu atribuo, porque eu tinha outra colega também de casa, que estava em casa nesses dias, e ela era portuguesa, e ela em momento nenhum foi questionada ou não foi pedido que ela saísse do quarto. Agora, você está aí para estudar, você faz agora mestrado em políticas públicas. Na universidade, como é que você sente essa discriminação? Porque os relatos são bastante frequentes, né? Tanto de jovens em situação parecida, que estão aí estudando, quanto pessoas que foram tentar a vida mesmo, saíram do Brasil já há algum bom tempo e vivem em Portugal, relatam esse crescente, essa discriminação crescente. Sim, dentro da academia tem uma discriminação muito grande. Acho que por Portugal ainda tem uma influência muito grande do colonialismo na estrutura social, e no contexto acadêmico isso não é diferente. Eu sinto isso desde o momento em que a maneira que eu escrevo, que a gente escreve, né? É chamada aqui de brasileiro, não é nem português do Brasil, é corrigida pelos meus colegas, por professores, até o ponto em que os artigos científicos publicados em revistas internacionais, do Brasil, inclusive, são considerados menos credíveis no momento em que a gente vai, por exemplo, fazer uma revisão bibliográfica, que a gente vai expor ali o que já existe dentro da academia e sobre determinado assunto, né? Thaís, você chegou a Portugal há cinco anos durante o governo de Antônio Costa, portanto, que é do Partido Socialista português. No último domingo, a extrema-direita teve uma vitória bastante importante, o Chega teve 18% dos votos, conseguiu eleger 48 deputados e, em relação à eleição anterior, quadruplicou o número de assentos no parlamento, ou seja, é um avanço bastante expressivo. Agora, olhando para esses últimos cinco anos, de lá para cá, o que você sentiu que mudou? Houve um crescimento, por exemplo, um fortalecimento do discurso anti-imigração? Você sentiu isso ao longo desse período? Eu sinto que sim. A minha vivência aqui é um pouco diferente porque eu cheguei de uma cidade muito pequena, eu morava na Covilhã e vim para Lisboa, onde é muito mais notável essa discriminação. Os relatos de preconceito e agressões são comuns, a ponto de as denúncias de xenofobia contra brasileiros terem crescido 833% de 2017 a 2022. Os brasileiros são a maior comunidade de estrangeiros em Portugal. Representam de 4% a 8% da população vivendo no país. E ver o resultado das urnas me faz temer um pouco o meu futuro aqui, temer o futuro dos imigrantes. A gente nota muito isso, sobretudo nas redes sociais. Associações e organizações que lutam pelo direito dos imigrantes vêm cada vez mais tentando combater esse tipo de discurso e esse tipo de crença. Mas eu noto sim que tem essa crescente. Essa legislatura mostra isso. Uma legislatura mais conservadora, o partido de extrema-direita quadruplicando, a esquerda perdendo os assentos. Inclusive, a gente faz um recorte de gênero, as mulheres também perdem espaço dentro do parlamento. Então, eu acho que o parlamento e as eleições agora acabam refletindo, de fato, o que acontece na sociedade. Acontece na rua todos os dias, quando, por exemplo, posso relatar muito brevemente aqui, no 25 de abril, eu estava na luta do 25 de abril, todos os anos eles vão para a rua. A revolução chegou a Portugal com um toque de poesia. Como símbolo tinha uma flor, o cravo, e como senha, uma canção popular cantada em couro na madrugada de 25 de abril de 74. Quando um português me escuta falar no telefone, eles notam claramente que eu não sou daqui, ele falou, vai para casa, porque você não é bem-vinda nessa minha manifestação, você não fez parte disso. Então, eu acho que ainda tem muito disso, e quando a gente sai de casa, que a gente tem uma conversa com imigrantes, seja do Brasil ou de outros países, isso é muito claro e isso é muito preocupante. Thaís, muito obrigada pelo seu relato, é importante ouvir você nesse episódio. Um bom estudo para você, boa sorte para você aí em Portugal. Obrigada, Natuza. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Davi Magalhães. Davi, o partido chega, pode não ter conseguido a maioria dos assentos no parlamento, mas se saiu bastante vitorioso nas eleições legislativas do último domingo. A que você acredita a esse resultado? O que aconteceu? Por que o partido, que não tinha tido um desempenho tão grande na eleição anterior, de repente quadruplica o número de cadeiras a que tem direito no parlamento português? Olha, eu me lembro, Natuza, em 2018, quando as pessoas estavam estarecidas com a chegada da ultradireita espanhola, quando o Vox, o partido ultradireitista espanhol, venceu as eleições regionais na Andaluzia. E muito se falava de que a Espanha seria a exceção, de um excepcionalismo espanhol. E depois que o Vox se tornou um partido que passou a ganhar força e relevância no universo europeu, mas principalmente espanhol, a bola da vez passou a ser Portugal. O pessoal falava, olha, Portugal é uma exceção, existe o excepcionalismo português, porque a direita e a esquerda democrática são hegemônicos no sistema político português. E o que a gente viu nas últimas eleições foi justamente a queda desse excepcionalismo. Foram eleitos 79 deputados da Aliança Democrática e 77 do Partido Socialista. Como não conquistou a maioria absoluta de 116 cadeiras, a Aliança Democrática vai ter que negociar para viabilizar um governo do líder de centro-direita, Luiz Montenegro. Eu acredito nisso. Há basicamente dois fatores. O primeiro é uma percepção crescente de um sentimento antissistema em Portugal, assim como aconteceu em vários outros lugares, e isso somado aos escândalos de corrupção do Partido Socialista, que levou, inclusive, à renúncia do ex-primeiro-ministro António Costa. Então, há um sentimento de apodrecimento do sistema e que, consequentemente, o André Ventura, o líder do Chega, conseguiu capitanear essa energia antissistema e propor uma candidatura que pudesse se tornar uma espécie de alternativa a tudo o que está aí. A centro-direita, o PSD, que é o principal partido da Aliança Democrática que venceu essas eleições, e a centro-esquerda, o Partido Socialista. Então, é muito interessante como ele conseguiu trazer essa narrativa, que aqui, por exemplo, no Brasil, o bolsonarismo também foi eficiente em dizer que, olha, PT e PSDB são farinha do mesmo saco, a mesma coisa a gente viu na Alemanha acontecer com alternativa para a Alemanha, o Partido Ultradireitista Alemão, que disse que a centro-esquerda, o SPD e a CDU são parte de um mesmo sistema corrupto, envelhecido no poder, e o André Ventura conseguiu, de maneira muito bem-sucedida, endereçar essa narrativa antissistema. Isso somado a um problema muito agudo, sentido por parte da opinião pública portuguesa, que é a questão da imigração. Então, ele conseguiu unir, ao mesmo tempo, o discurso antissistema, anti-esquerda, e, ao mesmo tempo, anti-imigração. E isso teve um papel importante. Agora, a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que essa onda global da ultradireita, ela quebrou em Portugal. É curioso, quando você cita o caso brasileiro, a comparação com o Brasil, o que acontece no Brasil, me parece ser um pouco o destino traçado de outros países, e Portugal talvez percorra o mesmo caminho. Porque aqui no Brasil, a extrema-direita suplantou a direita. Porque a gente tinha que, não existe um consenso sobre quais partidos de direita são de fato de direita, são de centro-direita, alguns se intitulam de centro, mas, na verdade, são de direita também. Mas a direita tradicional brasileira, aquela que dava as cartas do jogo e que alternava o comando do poder com a esquerda, essa desapareceu. Quem se salvou da direita, se salvou porque se associou rapidamente ao bolsonarismo. Portanto, há um movimento de extrema-direita. Então, eu fico me perguntando se em Portugal, essa direita moderada, ela tem um lugar longevo ao sol. Porque pode ser que ela também seja suplantada por essa extrema-direita. E aí eu queria te perguntar, fazendo, usando isso como gancho, o que acontece agora? Como é que é possível governar Portugal com esse tripé, essas forças tão bem distribuídas entre essas três tendências políticas? A esquerda, a direita moderada e a extrema-direita. O Chega, ele nasce justamente de uma dissidência da centro-direita portuguesa. Assim como o Vox, na Espanha, nasce da dissidência da centro-direita espanhola, o partido PP. E aqui, de certa maneira, a gente vê também o bolsonarismo nascendo de um processo de radicalização de uma centro-direita que até então atuava dentro dos padrões e dos marcos da democracia liberal. E tem outro paralelo interessante. O Chega denuncia o que eles chamam de regime de abril. O regime de abril foi o regime que sucedeu o regime proto-fascista do salazarismo. Então, a chamada Revolução dos Cravos em abril de 1974. E o que a gente teve depois da Revolução dos Cravos? Uma sucessão do PSD, que é o partido centro-direita, e do PS, o partido socialista. E o que o bolsonarismo, em linhas gerais, a extrema-direita fez aqui foi justamente apontar o sistema como essa alternância de um consenso progressista entre PSDB e PT. Então, há uma semelhança muito interessante a esse respeito. É muito importante para todos nós que André Ventura do Chega consiga essa cadeira de primeiro-ministro. É a direita, é o conservadorismo. André Ventura chega para primeiro-ministro. Valeu. Mas a afinidade entre o Chega e o bolsonarismo vai além de um adversário político comum. e a tal pauta de costumes contra o aborto, legalizado em Portugal, e pela valorização da família. Tem. Tal como Bolsonaro, tem o messianismo. André Ventura fala com Deus quando tem dúvidas. Perguntaram para André Ventura quando tem dúvidas com quem você fala. Fala com Deus. Voltando para a sua pergunta, eu diria que o resultado das eleições coloca o processo de governabilidade numa sinuca de bico, porque a gente tem aqui uma situação na qual o segundo lugar que são socialistas, que ficou apenas 1% atrás da aliança democrática, da centro-direita, já anunciou que vai ser oposição. Então, não quer formar uma grande coalizão democrático-centrista com a aliança democrática. E, por outro lado, a gente tem o terceiro lugar que foi o Chega e que a aliança democrática disse que não fecha coalizão com eles. Isso foi anunciado durante a campanha eleitoral e reiterado agora no discurso de Vitória, o líder da aliança democrática, o Montenegro, disse que não vai abrir mão das suas convicções democráticas e daquilo que promesseu na campanha e não vai fechar com o Chega. Então, você tem uma situação que é bastante complicada para se fechar um governo, porque os outros partidos que ficaram em quarto ou quinto lugar têm abaixo de 8%. Então, a equação não fecha. Existe uma possibilidade que ela não é remota, ela está justamente no horizonte de novas eleições. Agora, como é que o André Ventura conseguiu capitalizar esse discurso de outros expoentes da extrema-direita? eu queria tentar entender um pouco esse elemento que você nos mencionava, esse sentimento anti-sistema, mais os escândalos de corrupção e mais esse sentimento anti-migração. Como é que ele foi montando o discurso dele a ponto de conseguir viabilizar essa vitória para o Chega ao longo desse período? Por mais que tenha sido uma força política muitas vezes menosprezada nos últimos dois, três anos, se a gente pensar a ascensão do Chega e da liderança do André Ventura, ela realmente chama atenção, porque o partido ele é fundado em 2019, faz apenas um deputado em 2019, em 2022 faz 12 deputados, depois vai para 48. Então é a força política que mais cresceu em Portugal nos últimos tempos. E há um certo consenso entre os especialistas, quem estuda a direita radical portuguesa, de que o Chega não existiria sem a sua liderança carismática que é o André Ventura. É liderado pelo André Ventura, que é um político jovem, de 41 anos, já foi comentarista esportivo e ele está alinhado com outros partidos de extrema direita na Europa. O André Ventura foi, como eu disse há pouco, parte do integrante da centro-direita portuguesa, do Partido Social Democrata português, o partido de centro-direita, e à medida que ele viu que havia um público radicalizado ganhando força, uma sensação na opinião, uma percepção na opinião pública portuguesa de que a imigração era vista como um problema ao mesmo tempo de segurança pública e ao mesmo tempo de uma pretensa destruição cultural tradicional portuguesa, então ele faz sempre esse discurso, colocando o migrante como uma ameaça à segurança pública e uma ameaça à cultura portuguesa, ele conseguiu enredar essa parte da direita portuguesa que estava acostumado a votar na centro-direita e passou a conseguir capitalizar politicamente esse grupo que se radicalizou. então ele se coloca como alternativa, a gente já viu isso em outros casos, muito parecidos ali em 2010 com Orbán, a ascensão, como já disse, do Vox e de outros líderes da direita radical populista que conseguiu, mesmo sendo parte do sistema, criar uma estratégia de comunicação que se colocasse como antissistema e facilitou bastante, como já disse há pouco, os escândalos de corrupção que envolveram ali no final de 2023 o Antônio Costas e seus mais próximos aliados. Há algum grupo específico quando a gente fala desse discurso anti-imigração que está no alvo, como é que ficam os brasileiros, tem muitos brasileiros lá, como é que a comunidade brasileira percebe esse tipo de discurso anti-imigração? Eu sei que tem uma agenda de ataque bastante sensível em relação a imigrantes muçulmanos, por exemplo. Onde é que está o foco aí? A quem eles querem atacar? É claro que o foco majoritário são aqueles que eles chamam que não fazem parte dos imigrantes que não fazem parte de uma matriz judaico-cristã. Vamos dizer que as lideranças do partido têm feito essa abordagem mais de matriz civilizacional. Existe uma matriz judaico-cristã, os brasileiros fazem parte dessa matriz, os muçulmanos, árabes, etc., africanos, já não fazem. Inclusive, é muito recorrente na retórica do Chega a utilização de um episódio histórico em Portugal que é a Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista é quando portugueses e espanhóis expulsaram os mouros da Península Ibérica e, a partir disso, se fundou uma ideia de identidade nacional cristã. Então, muitos reivindicam ali a ideia de uma nova Guerra da Reconquista, expulsando os imigrantes, as minorias indesejáveis, para afirmar novamente uma ideia de identidade nacional portuguesa. Os brasileiros seriam a segunda maior comunidade votante em Portugal, além dos portugueses, e se encaixariam numa estratégia maior do Chega, o princípio de combate à migração oriunda de países de maioria de maioria muçulmana. Muçulmano é o mau imigrante porque não partilha do mesmo costume religioso brasileiros e portugueses. O combate à islamização e o islão como o grande inimigo dos evangélicos e também da extrema direita na Europa, no geral. A ideia do inimigo que nunca vimos. E nas franjas mais radicais do Chega, os brasileiros são inclusos. É importante mencionar, tem um documentário muito forte viralizando nos circuitos da extrema direita portuguesa. Um grande influenciador da extrema direita portuguesa, ele viaja Portugal inteiro e vai passando distrito a distrito mostrando os efeitos que eles entendem como sendo nefastos, que produzem caos social, desagregação cultural da imigração. E muitos dos casos envolvem brasileiros. Então, nas franjas mais extremistas do Chega, os brasileiros são incluídos. O Chega não esconde que tenta há tempo se aproximar do eleitor brasileiro com poder de voto, ou seja, quem tem dupla cidadania ou conseguiu igualdade de direitos políticos. E convence muitos. O curioso e aparente contradição é que os apoiadores do Chega são os que tendem, segundo especialistas, a expressar mais xenofobia. Bom, Davi, a gente está vendo um vento de extrema direita soprando em várias partes do mundo e na Europa não é diferente. Então, a gente está falando de Portugal com essa força que interrompe essa polarização, esse bipartidarismo há décadas tradicional em Portugal. Tem Holanda, tem Hungria, tem Itália. Se a gente for aqui pertinho de nós, na Argentina, Javier Milei, que se diz ultra-liberal, mas defende bandeiras que a gente vê, a extrema direita defendendo em outras partes do mundo. Tem, por fim, os Estados Unidos num período, num ano de eleição em que Donald Trump pode voltar à presidência, pode voltar à Casa Branca. Como é que a gente conecta esses exemplos todos? Que vento é esse? Esse vento é forte o suficiente para perdurar por muito tempo? Natuza, eu lembro que em 2020 quando o Trump foi derrotado, inclusive em uma das entrevistas que eu dei, me perguntaram se a derrota do Trump seria suficiente para reverter uma onda de expansão ultra-direitista global. E naquele momento eu dizia que não, porque havia condições políticas, sociais, culturais, sociais mais amplas que justificavam, que faziam, criavam um contexto propício para a sanção ultra-direitista no mundo. E a gente está vendo quatro anos depois um horizonte, digamos, muito possível de retorno do Trump, somado a 14 anos de Orbán na Hungria. A gente tem a alternativa para a Alemanha ganhando bastante força na Alemanha, você tem o Vox também, embora tenha sido derrotado nas eleições do ano passado, ainda é uma força muito relevante. A Marine Le Pen na França, também ganhando muita força, a Georgia Meloni, a Liga Norte do Matheus Saurini e eu incluo, obviamente, o André Ventura e seu partido como parte, uma expressão dessa ultra-direita global em ascensão. E a gente observa todas as características que marcaram a ascensão ultra-direitistas em outros lugares. Se a gente pegar o caso da Hungria, que envolve também escândalos de corrupção de um partido de esquerda, um partido social democrata de esquerda que estava no poder há oito anos e que isso levou a uma sensação de envelhecimento e apodrecimento do sistema que levou consequentemente o Orbán ao poder, é o mesmo roteiro que a gente vê aparecer em Portugal. Então, por isso, a gente tem uma série de circunstâncias econômicas, políticas, uma crise estrutural da democracia liberal mundo afora e que ajuda a gente a entender justamente a ascensão ultra-direitista. Então, eu vejo o caso português e olha só, o André Ventura tem feito de maneira muito bem sucedida uma articulação global entre esses atores, esses líderes, esses movimentos sociais da ultra-direita global. Ou seja, além de razões estruturais que explicam essa ascensão, há um processo de transnacionalização e de interlocução entre esses grupos. Eles se apoiam mutuamente e isso ajuda a ultra-direita a se estabelecer globalmente. Então, eu vejo Portugal como mais uma das tantas manifestações ultra-direitistas no mundo. Bom, a gente se encontra aqui depois para você explicar o próximo passo dessa expansão da extrema-direita no mundo. Davi, muito obrigada por ter topado falar com a gente. Foi ótimo te ouvir. Prazer é todo meu, uma satisfação e até a próxima. Este episódio usou áudios da Agência Reuters e da Deutsche Welle, emissora internacional da Alemanha. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui até o próximo assunto. E aí Tchau. 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 Tchau.